Olá, ovelha do Senhor Jesus Cristo. Estamos dando início a mais um vídeo em nosso canal Palavra do Dia. Eu me chamo Jonathan Maia e hoje nós vamos orar os 20 salmos mais poderosos da Bíblia Sagrada. Conto também com a sua ajuda para inscrever-se em nosso canal, para assim fazermos uma das maiores comunidades de oração aqui do nosso país. Você vai inscrever-se e ativar a notificação, assim você não vai perder nada do nosso canal. Temos vídeos diários às 6 da manhã e também às 18 horas. Conto com a sua ajuda. Agora vamos para a oração dos 20 salmos poderosos. Salmo 1 Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tenha o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medida de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Salmo de número 5 Dá ouvido as minhas palavras Ó Senhor Atende a minha meditação Atende a voz do meu pulambô Rei meu e Deus meu Pois a ti orarei Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade nem contigo habitará o mal Os loucos não pararão a tua vista Odeias A todos os que praticam a maldade Destruirás aqueles que falam a mentira O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento Porém eu entrarei na tua casa pela grandeza da tua benignidade e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo Senhor guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos endireita endireita diante de mim o teu caminho porque não há retidão na minha boca deles as suas entranhas são verdadeiras maldades a sua garganta é o sepulcro aberto lhe songeiam com a sua língua declara-os culpados ó Deus caiam sobre os seus próprios conselhos lança-os para fora por causa da multidão de suas transgressões pois se rebelaram contra ti porém alegre-te todos os que confiam em ti exultem eternamente porquanto tu os defendes e em ti se glorifiquem os que amam o teu nome pois tu Senhor abençoará ao justo circundá-lo ás da tuas benevolência cano de um escudo salmo de número vinte e três o salmo da prosperidade o salmo que Deus irá abrir caminhos e Deus vai te abençoar poderosamente ore conosco o Senhor é o meu pastor nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente às águas tranquilas refrigera a minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos ronges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias salmo de número 27 o Senhor é a minha luz e a minha salvação a quem temerei o Senhor é a força da minha vida de quem me recearei quando os malvados meus adversários meus inimigos se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes tropeçarem e cairam ainda que um exército me cercasse o meu coração não temeria ainda que a guerra se levantasse contra mim nisto confiaria uma coisa uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão no oculto do seu tabernáculo me esconderá por me há sobre uma rocha também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo cantarei sim cantarei louvores ao Senhor ouve Senhor a minha voz quando clamo tem também piedade de mim e responde-me quando tu disseste buscar o meu rosto o meu coração disse a ti o teu rosto Senhor buscarei não esconda de mim a tua face não rejeites ao teu servo com ira tu foste a minha ajuda não me deixes nem me desampares ó Deus da minha salvação porque quando meu pai e minha mãe me desampararem o Senhor me recolherá ensina-me Senhor o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos meus inimigos não me entregues a vontade dos meus adversários pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade pereceria sem dúvida se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes espera no Senhor anima-te e ele fortalecerá o teu coração espera pois no Senhor Salmo de número trinta e quatro louvai ao Senhor em todo o tempo o teu louvor estará continuamente na minha boca a minha alma se gloriará no Senhor os mansos o ouvirão e se alegrarão engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome busquei ao Senhor e ele me respondeu livrou-me de todos os meus temores olharam para ele e foram iluminados e os seus rostos não ficaram confundidos clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra provai e vede que o Senhor é bom bem-aventurado o homem que nele confia temei ao Senhor voz dos seus santos pois nada falta aos que o temem os filhos dos leões necessitam e sofrem fome mas aqueles que buscam ao Senhor bem nenhum faltará vinde meninos ouvir-me eu vos ensinarei o temor do Senhor quem é o homem que deseja a vida que quer largar dias para ver o bem guarda a tua língua do mal e os teus lábios lhe falarem o engano aparta-te do mal e faz o bem procura a paz e segue-a os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor a face do Senhor está contra o que faz e o mal para desarraigar da terra a memória deles os justos clamam e o Senhor e o Senhor os livra de todas as suas angústias perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado e salva os contritos de espírito muitas são as aflições do justo mas o Senhor os livra de todas ele lhe guarda todos os seus ossos nem sequer um deles se quebra a malícia matará o ímpio e os que odeiam o justo serão punidos o Senhor resgata a alma dos seus servos e nenhum dos que nele confiam será punido salmo 37 não te indignes por causa dos malfeitores nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade porque cedo serão ceifados com a erva e murcharão com a verdura confia no Senhor e faz o bem habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado deleite-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e ele o fará ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como humildia descansa no Senhor e espera nele não te indignes por causa daqueles que prosperam em seu caminho por causa do homem e executa estatutos intentos deixa a ira e abandona o furor não te indignes de forma alguma para fazer o mal porque os malfeitores serão desarrangados mas aqueles que esperam no Senhor herdarão herdarão a terra pois ainda um pouco e o ímpio não existirá olharás para o seu lugar e não aparecerá mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz o ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes o Senhor se rirá a dele pois vê quem vem chegando o seu dia os ímpios puxarão da espada e amarrão o ar para derrubarem o pobre e necessitado e para matarem os retos da conduta porém a sua espada lhe entrará no coração e os seus arcos se quebrarão vale mais um pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios pois os braços dos ímpios se quebrarão mas o Senhor sustém os justos o Senhor conhece os dias retos e a sua herança permanecerá para sempre não serão envergonhados nos dias maus e nos dias de fome se fartarão mas os ímpios perecerão e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros desaparecerão e em fumaça se desfarão o ímpio toma emprestado e não pago mas o justo se compadece e dá porque aquele que ele abençoa herdarão a terra e aqueles que forem por ele amaldiçoado serão desarraigados os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor deleita-se no seu caminho ainda que caia não ficará prostado pois o Senhor o sustém com a sua mão fui moço e agora sou velho mas nunca vi desamparado o justo nem a sua semente amendigar o pão compadece sempre e empresta e a sua semente é abençoada aparta-te do mal faz o bem e terás morada para sempre porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos eles são preservados para sempre são a semente dos ímpios será desarregada os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre a boca do justo fala a sabedoria a sua língua fala do juízo além do seu Deus está no coração os seus passos não resvalarão o ímpio empreita ao justo e procura matá-lo o Senhor não deixará em suas mãos nem o condenará quando for julgado espera no Senhor e guarda o seu caminho e te exaltará para as herdares a terra tu o verás quando os ímpios forem desarraigados e vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal mas passou e já não aparece procurei-o mas não se pode encontrar nota o homem sincero e considera o reto porque o fim deste homem é a paz quanto aos transgressores serão a um destruídos e as relíquias dos ímpios serão destruídas mas a salvação dos justos vem do Senhor ele a sua fortaleza no tempo da angústia e o Senhor os ajudará e os livrará ele os livrará dos ímpios e os salvará por quanto confiam nele salmo de número 40 esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clavo tirou-me de um lago horrível de um charco de lodo pois os meus pés sobre uma rocha firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca roendo ao nosso Deus muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor bem-aventurado o homem que se põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos nem os que se desviam para a mentira muitas são o Senhor meu Deus as maravilhas que tem operado para conosco e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti se eu os quiser anunciar e deles falar são mais do que se podem contar sacrifício e oferta não quiseste os meus ouvintos abristes holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste então disse eis a que venho no rodo do livro de mim está escrito deleito-me em fazer a tua vontade ó Deus meu sim a tua lei está dentro do meu coração preguei a justiça na grande congregação e eis que não retive os meus lábios Senhor tu o sabes não escondi a tua justiça dentro do meu coração apregoi a tua fidelidade e a tua salvação não escondi da grande congregação a sua benignidade e a tua verdade não retires de mim Senhor as tuas misericórdias guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade porque males sem número me tem rodeado as minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima são mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça assim desfalece o meu coração digna-te Senhor livra-me Senhor apressa-te em meu auxílio sejam a um confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la tornem atrás e confundam-se os que me querem mal desolados sejam em pago da sua afronta os que me dizem ar ar folguem-se e alegrem-se em ti os que te buscam digam constantemente os que amam a tua salvação magnificado seja o Senhor mas eu sou pobre e necessitado contudo o Senhor cuida de mim tu és o meu auxílio e o meu libertador não te detenhas ó meu Deus salmo de número 42 assim como o cervo prema pelas correntes das águas assim suspira a minha alma por ti ó Deus a minha alma tem sede de Deus do Deus vivo quando entrarei e me apresentarei diante a face de Deus as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite enquanto me dizem constantemente onde está o teu Deus quando me lembro disto dentro de mim derramo a minha alma pois eu havia ido com a multidão fui com eles a casa de Deus com voz de alegria e louvor com a multidão que festejava por que estás abatida ó minha alma e por que te perturbas em mim espera em Deus pois ainda o louvarei pela salvação da sua face ó meu Deus dentro da minha alma está abatida por isso lembro-te de mim de ti desta terra do Jordão e desde os demonitas desde o pequeno monte um abismo chama outro abismo ao oído das tuas catatupas todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim contudo o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite a sua canção estará comigo uma oração ao Deus da minha vida direi a Deus minha rocha por que te esqueceste de mim por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo a ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus aniversários quando todo dia me dizem onde está o teu Deus por que está abatida ó minha alma e por que te perturbas dentro de mim espera em Deus pois ainda o louvarei o qual é a salvação da minha face é o meu Deus Salmo de número 46 Deus é o nosso refúgio e fortaleza socorro vem presente na angústia portanto não temeremos ainda que até se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares ainda que as águas rujam e se perturbam ainda que os montes se abalem pela sua braveza há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus o santuário das moradas do altíssimo Deus está no meio dela não se abalará Deus a ajudará já o romper da manhã os gentios se embraveceram os reis nos se moveram ele levantou a sua voz e a terra se derreteu o Senhor dos exércitos está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio vinde contemplai as obras do Senhor que desolações tem feito na terra ele faz cessar as guerras até o fim da terra quebra o arco e corta a lança queima os carros no fogo aqueitai-vos e sabem que eu sou Deus serei exaltado entre os gentios serei exaltado sobre toda a terra o Senhor dos exércitos está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio salvo de número 51 tem misericórdia de mim ó Deus segundo a tua benignidade apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim contra ti contra ti somente peguei e fiz o que é mal à tua vista para que sejas justificado quando falares e por quando julgares eis que a iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria purifica-me com isopo e ficarei puro lava-me e ficarei mais branco do que a neve faz-me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que tu quebrastas esconde da tua face os meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades crie em mim ó Deus um coração puro e renova em mim um espírito reto não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito santo torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão livra-me dos crimes de sangue ó Deus Deus da minha salvação e a minha língua louvará altamente a tua justiça abre Senhor os meus olhos e a minha boca entuará o teu louvor pois não deseja sacrifício senão eu os daria tu não te deleitas em holocaustos os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado a um coração quebrantado e contrito não desprezarás ó Deus faz o bem a Sião segundo a tua boa vontade edifica os muros de Jerusalém então te agradarás dos sacrifícios de justiça dos holocaustos e das ofertas queimadas então se oferecerão novilhos sobre o teu altar salmo de número sessenta e sete Deus tem misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós para que se conheça na terra o teu caminho e entre todas as nações a tua salvação louvem-te a ti ó Deus os povos louvem-te os povos todos alegrem-se e egojizem-se as nações pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra louvem-te a ti ó Deus os povos louvem-te os povos todos então a terra dará o seu fruto e Deus o nosso Deus nos abençoará Deus nos abençoará de todas as extremidades da terra o temerão Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará Direi do Senhor Ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voe de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meu dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó Senhor eis o meu refúgio no Altíssimo fizesse a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem todos os teus caminhos e eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra pisarás o leão e a cobra calcarás aos pés o filho do leão e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação Salmo de número 107 Louvai ao Senhor porque ele é bom e a sua benignidade dura para sempre diga-no os emidas do Senhor os que reuniu de mão do inimigo e os que congregou das terras do oriente e do ocidente do norte e do sul andaram desgarrados pelo deserto por caminhos solitários não acharam cidade para habitarem famintos e sedentos a sua alma deles desfalecia clamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou das suas dificuldades e os levou por caminhos direto para irem a sua cidade de habitação louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens pois fartou a sua alma sedenta e encheu de bens a alma faminta tal como aqui se assenta nas trevas e sombra da morte presa em aflição e em ferro porquanto se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo portanto lhes abateu o coração com o trabalho tropeçaram e não houve quem os ajudasse então clamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou das suas dificuldades tirou-os das trevas e sombra da morte e quebrou as suas prisões louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro os loucos por causa da sua transgressão e por causa das suas iniquidades são aflitos a sua alma aborreceu toda a comida e chegarão até as portas da morte então clamaram ao Senhor na sua angústia e ele os livrou das suas dificuldades enviou as suas palavras e os sarou e os livrou da sua destruição louvem ao Senhor pela sua bondade pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens e ofereceram o sacrifício de louvor e relatem as suas obras com regurgiço os que descem ao mar em navios mercando nas grandes águas esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo pois ele manda e se levanta o vento tempestuoso que eleva as suas ondas sobem os céus descem os abismos e a sua alma se derrete em angústias andam e cambaleiam com ébrios e perderam todo o tino então clama ao Senhor na sua angústia e ele os livrará das suas dificuldades vai cessar a tormenta e acalma-se as suas ondas então se alegam porque se aquietar assim o leva ao seu porto desejado louvai ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens exalte na congregação do povo e glorifiquem na assembleia dos anciãos ele converte os rios em um deserto e as fontes em terra sedenta a terra frutífera em estéreo pela maldade dos que nela habitam converte o deserto em lagoa e a terra seca em fontes que faz habitar ali os somintos para que ele fique em cidade para habitação e semeiam em os campos e plantelvinhos e produzem fruto abundante também os abençoa de modo que se multiplicam muito o seu gado não diminuiu depois se diminui e se abate pela opressão e aflição e tristeza derramam o desprezo sobre os príncipes e os faz andar desgarrados pelo deserto onde não há caminho porém livra os necessitados da opressão e um lugar alto e multiplica as famílias como rebanhos os retos o verão e se alegrarão e toda a iniquidade tamparar a boca quem é sábio observará estas coisas e eles compreenderão as benignidades do Senhor Salmo 121 Levantarei os meus olhos para os montes de onde vem o meu socorro o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda não tosque negerá eis que não tosque negerá nem dormirá o guarda de Israel o Senhor é quem te guarda o Senhor é a tua sombra a tua direita o sol não te molestará de dia nem a lua de noite o Senhor te guardará de todo mal guardará a tua alma o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre Salmo 125 Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião que não se abala mas permanece para sempre assim como estão os montes à roda de Jerusalém assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora e para sempre porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre os da sorte dos justos para que o justo não estenda a sua mão para a iniquidade faz bem ó Senhor aos bons e aos que são retos de coração quanto aqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos levá-los ó Senhor com os que praticam a maldade paz haverá sobre Israel Salmo 127 Se o Senhor não edificar a casa em vão trabalham os que a edificam se o Senhor não guardar a cidade em vão vigia a sentinela e noite vos será levantar de madrugada repousar a tarde comer o pão de dores pois assim dá a ele aos seus amados o sono eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão como flechas na mão de um homem poderoso assim são os filhos da mocidade bem avidurado o homem que enche deles a sua aljava não serão confundidos mas falarão com os seus inimigos a porta salmo 128 bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos pois comerá do trabalho das tuas mãos feliz será e te irá bem a mulher será como a videira frutífera ao seu lado da tua casa os teus filhos como plantas de oliveira a roda da tua mesa eis que assim será abençoado os que os homens que temem ao Senhor o Senhor te abençoará desde Sião e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida e verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel Salmo 100 Salmo 139 Senhor Tu me sondaste e me conheces Tu sabes o meu assentar e o meu levantar e de longes entendes o meu pensamento cercas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos não havendo ainda palavra alguma na minha língua eis que logo o Senhor todo conheces Tu me cercaste por detrás e por diante e puseste sobre mim a tua mão tal ciência é para mim maravilhosíssima tão alta que não posso atingir para onde me irei do teu espírito ou para onde fugirei da tua face se subir ao céu lá tu estás se fizer no inferno a minha cama eis que tu ali estás também se tomar as asas da alva se habitar nas extremidades do mar até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá se disser de certo que as trevas me encobriram então a noite será a luz a roda de mim nem ainda as trevas me encobrem de ti mas a noite resplandece como o dia as trevas e a luz são para ti a mesma coisa pois possuíste os meus rins cobriste-me no ventre da minha mãe eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem os meus ossos não se foram encobertos quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra os teus olhos vieram o meu corpo ainda informe e no teu livro todas essas coisas foram escritas as quais em continuação foram formadas quando nem ainda uma delas havia e quão preciosos me são ó Deus os teus pensamentos quão grande são as somas deles se a contasse seria em maior número do que a areia quando acordo ainda estou contigo ó Deus tu matarás de ser do ímpio abatai-vos portanto de mim homens de sangue pois falam malvadamente contra mim e os teus inimigos tomam o teu nome em vão não me odeio eu ó Senhor aqueles que te odeiam e não me afligem por causa deles que se levantaram contra ti odeio-os com ódio perfeito tendo-os por inimigos sonda-me ó Deus e conhece o meu coração prova-me e conhece os meus pensamentos e ve se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno sal 150 louvai ao Senhor louvai a Deus no seu santuário louvai-o no firmamento do seu poder louvai pelos seus atos poderosos louvai-o conforme a excelência da sua grandeza louvai-o com som de trombeta louvai-o com o saltério e a harpa louvai-o com tamborins e a dança louvai-o com instrumento de cordas e com órgãos louvai-o com símbolos sonoros louvai-o com símbolos altisonantes tudo quando tem fôlego louve ao Senhor louvai ao Senhor eindicado tudo com eindicado eindicado de càn Amém. 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 Amém.